Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua e se meus mano encontrarem os seus mano cês tão fudidos Rei das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de gloca no travo, quando os cria me vê passando parece NPC De olho brabo, de olho brabo Salve, salve, rapazinha da DMC, pega o pessoal do bagulho Mandaram um nick aí pra nós, foi gravar uns aí, tá ligado? Teguinha A patroa passou um isqueiro novo pra nós Isqueiro Tô chapado, tropa, ignora A patroa passou um isqueiro novo pra nós Ó o isqueiro É, bolado Cabela mexicana, tá pouco, fala Sei lá Pega a visão, tropa Desafiou o rei Nel versus grafite Então o grafite desafiou o Nel Ou foi na rima Porque é final, tá na desafio Sobrou Entendi, vambora Caralho, legendário Nós devemos jogar pelo mesmo time Tão satisfação que é mais um MC foda Rimando nessa casa toda semana na roda Mas você não é o novo rei do RJ Vai voltar pra São Paulo já que há Uma roda forte Roda, roda Que gira E sem maldade, meu mano, cê tá na labra É engraçado cê fala de roda Cê roda, roda Gente, cê quer ganhar Mas nem sabe adivinhar a palavra Mas tá suave Nem sabe da letra Na situação de letra De rei Hoje eu sou G na questão Mas tá suave Eu amo que aqui eu ri no sério Rei eu posso até não ser Mas trouxe a mudança de império Quem diria Você trouxe o império Eu trouxe a monarquia Trouxe a democracia Amigo, quem tem pai Isso aqui é o Star Wars E hoje seu império cai Hoje o império cai Você para nessa foto Que a dieta falar Star Wars Se você não tem a própria força Mas é porque que o caminho cê cai Na sua frente e o da te vender Cê quer pergunta quem tinha seu pai? Não Porque pai eu nunca tive Você quer falar assim Você quer uma garrafia Você quer meu pai? Então peço perdão Primeiro eu corto seu pé Depois eu corto sua mão Tá improvisada É filho mal criado Da T-Neder que veio cortar suas asas Até porque sem maldade Você tá sem sorte Era uma estrela solitária Morreu dentro da estrela da morte Mas eu já tive fã Já tive gente que acordava de manhã Você não entra pro seu clã Pai é quem eu cria E você não me criou O meu pai é Obi-Wan Obi-Wan O que tá de força Obi-Wan Não é Kenobi O que é que houve? Sem maldade Aqui não tem truque Filho de Juan Kenobi Rimando Juan Quilube Caralho O Neo até jogou bem Desse áudio aí Rimou bem Mas caralho O grafite é Puta que pariu Enjoado O grafite Enjoado 1 a 0 grafite Bota a mão pro outro É batalha dos policiais Eu entendo Oh, oh, oh Caralho Seu caralho Seu caralho Com o outro Com o outro Terra nas estrelas Eu não faço parte Porque eu sou sujeito homem As estrelas se resolvem Eu não faço parte Dessa guerra de clones Eu tava um pouco diferente Por isso posso até argumentar Me posso afirmar No meio do espaço Eu tava transcendendo o tempo Inter-estelar Só quem conhece filme Sabe do que eu tô falando É por isso que eu digo Aqui no improviso Inter-estelar Transcendendo o tempo Porque quando eu rimo Não tem filme perdido Não tem filme perdido Todo revestido E por isso que agora Eu mato no freestyle Você sabe Contra mim Você cai O Star Wars Retorno dos Jedi Isso é verdade Você tá com o conjuntivite Porque se eu não encaixar no bicho Que é o retorno dos Jedi Ninguém vai recorrer O retorno do grafite Mas não sabe Que você rimou assim Eu tirei sua máscara Você não é Darth Vader Pra nem ter um pau no cu Voltou a ser sua Anakin Mano, você sabe Que você é playboy Não adianta Você pagar de anche-herói Porque eu sei muito bem Que a verdade só te dói A verdade não dói Chama de playboy Só que sem maldade Mano, o tempo está lendo Eu não vi Eu vou ir Quer falar de haki O que seria haki Sem Eric B Mas Acho que você não vai entender É por isso que contra mim Você tá correndo risco Enquanto envolvido Eric B Eric B Tô riscando você nesses riscos Mano, mano, você não é Eric B É por isso que eu sou tipo B-A-G Você falou que eu não sei quem é Eric G Eu sei quem é Eric G Meu mano, eu sou M-D-B Ha! O que você é que você mudeu? É por isso que você vai pra volta Que bola do Ash Meu mano, você sabe Você não se mexe Eu não sou Eric B Eu sou Eric Scratch Eric Scratch Eu sou os oponentes Vivo mastigando Mano, você não me mastiga Porque pra mim você é presente de grego Eu sou Ozzy Osbourne Quebra guitarra na sua cabeça E no final da te mastiga Igual um cego Mano, você é um traco Aí mano, você parece o Batman Depois de rimar comigo Vai pra baixo de um buraco Mano, você é maldade Meu mano, aqui você sucumiu É engraçado Eu falasse do Ozzy Osbourne Você é porra nenhuma Com a saída do James G E olha o que eu tava falando Simplesmente desse improviso E eu posso falar É igualzinho o Rock'n'Roll Você não sabia Que o G ia sair do Bretton Sabá Minha gente é muito bom rimar contigo Porque tudo falo Que você é intenso Você não sobe Só que na verdade mano Eu já tô com a alma velha Por isso que eu tô matando Esse mongele Ele falou Na data do Slash Que ele tava fazendo Solo de guitarra Só que sem a bateria Não é nada Eu tenho uma grande banda Que me deu grande gaste Terceiro rock sem cuchá O Paulo E mais de velho Manda mais de velho Manda mais de velho Corta o assunto de rock Sem pop Que a periferia Identifica o funk Por isso que agora Seu carro trava Eu te ultrapasso Que eu tenho arranque Não preciso mustang Porque mano Pra mim você é blefe Eu sou tipo Coreto no vento E eu te ultrapasso Até pro meu chevette Até pro meu chevette Só que sem maldade Você não tem resistência Você tem arranque Mas ao longo da corrida Você não tem consciência Me desculpa meu mano É por isso que agora Eu já tava percebendo Seu motor de arranque é bom E o que se foge É teu próprio escapamento Por isso que você não Representa um undercard No lounge Como que eu não vou manter A minha consciência Você tá criando na cena Que eu tô mantendo meu auge É que se eu seja mais constante Por isso que na sua mente Eu virei uma avalanche Eu sou seu inferno de Dante É inferno de Dante É sem maldade meu mano Que eu tenho vínculo Se assunto é inferno de Dante Você é vestiroso Tá preso no seu sexto ciclo É um homem É por isso que agora Aqui não tem milice É porque você é ignorante Dante Você não encontra a Beatriz Já são três amigos soberbos Que sempre falam sobre eles mesmos Eu perdi no jogo do sexto ciclo E você perdeu no jogo dos sete erros Você fudeu Grafite Sabe que esse é o coliseu E o seu primeiro erro Foi apontar o meu erro E não reconheceu o seu Mas você que é o coliseu Sem maldade isso é por um sinismo Eles dizem que falam de si mesmo Foi você que o rima de egocentismo Jogo dos sete erros É o que fala dentro dessa trilha Buscou sete erros Não encontrou nenhum Foi obrigado a me chamar Já estava maravilha Mas você é horroroso Buscou seis ciclos Não encontrou nenhum Vai perdendo ciclos e se usa Então procura um pouco mais Porque você procura o verso racional Na sua mente eu só encontro em Rai Tais Só encontro Rai Tais Sem maldade meu mano Você está de grafino Eu sou o Rai Kais Eu sou o Rai Kais Te matou um poema Só de quatro linhas Minha mente é mais fria Te matei no assunto Referência punchline em voo E também até na caligrafia A batalha foi muito boa Muito boa Os dois estão rimando muito Alto nível Alto nível Muita punch Muito verso Muito, muito, muito verso Mas pra mim grafite 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 Caralho Bagulho doido Essa batalha aí Eita porra Tropa interessante Porra Batalhão Grafite Grafite Campeão pra mim Caralho Já rimou pra caralho Mas o grafite estava Meu Deus que me perdoe Credo Uma batalhão Aí foi rap Te falo Aí foi rap Rapaziada Beijo à batalha Vejo o que vocês acharam Tamo junto misturado No tapeta Pô Esse bagulho aí foi doido Caralho Te falo Bagulho doido Comenta brava Pra nós gravar aquele react Tá ligado Aquele speak Tchau